Não é segredo pra ninguém que o Darth Vader é um dos melhores vilões da cultura pop que já existiu, se não o melhor vilão inteiramente. Legiões de fãs de Star Wars adoram odiar a ele há mais de 4 décadas. Desde os filmes originais, onde ele foi implementado como um completo Lord Sith do mal, até os prequels, quando ele era ainda o jovem e incerto Anakin Skywalker. Mas embora o Vader seja conhecido pela maioria das pessoas, pode haver ainda algumas curiosidades que você pode não saber. Então nesse vídeo segue algumas delas. Darth Vader não tem pai A mãe do Anakin Skywalker, Shimi Skywalker, disse pro Qui-Gon Jinn em Ameaça Fantasma que seu filho não tinha pai. O que significa que o Anakin foi concebido pela Força, ou por as Midichlorians, uma forma de vida microscópica e inteligente no universo de Star Wars. Tal informação explicaria porque o Anakin tem poderes tão imensos, e acima de tudo porque ele é o escolhido na saga. Mas nos quadrinhos é mostrado que o Palpatine manipulou as Midichlorians na Shimi pra criar o Anakin. Mas os escritores nunca confirmaram que o Palpatine seria o pai dele, se ele não seria. Enfim, eles dizem que isso tem que ser interpretado pelos leitores. Ele foi o primeiro personagem criado pelo George Lucas. Darth Vader foi na verdade o primeiro personagem que o Lucas pensou quando ele criou a galáxia de Star Wars. E isso faz todo sentido, pois todos sabemos que os melhores vilões criam as melhores histórias. E que maneira de começar uma história. Darth Vader é o melhor perdedor de membros. Muitos personagens de Star Wars perdem os seus membros, mas o Darth Vader vence todos eles nessa categoria, já que o vilão perdeu até 5 membros ao longo de toda a saga. Seu tema foi usado nos prequels como um anúncio do que estava por vir. O tema do Vader, do Imperial March, eu tocaria agora nesse vídeo se o YouTube não tirasse pelos direitos autorais, é uma trilha sonora do filme amplamente conhecida. Mas poucos sabem que a famosa melodia foi discretamente destilada no episódio 1 da Ameaça Fantasma como tema da infância do Anakin, propositalmente insinuando o seu futuro sombrio. Darth Vader é o personagem mais lucrativo. As pessoas poderiam pensar que o Luke, a Leia, até mesmo o Han seriam os mais lucrativos protagonistas da franquia. Mas não são. Darth Vader, o arco inimigo deles é. Porém não é nenhuma surpresa, já que nunca houve um vilão mais emblemático que o Vader. Seu semblante sendo muito reconhecível, milhares e milhares de itens seus estão sendo vendidos todos os dias. Desde fantasias de Halloween, a brinquedos infantis, figurinhas para adultos ou até canecas. Há uma abundância de mercadorias do Darth Vader por aí. Eu mesmo possuo a fantasia do Darth Vader, a Supreme Edition da Rubis. Vou deixar o card aqui em cima. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, dá uma olhadinha nesse que eu mostro toda a roupa em detalhes e também mostro eu vestindo ela e também dando uma volta com a roupa já vestida. Tá bem legal o vídeo, não esquece de conferir depois. O som da respiração do Darth Vader foi criado com um regulador de mergulho. Aqui está algo que você provavelmente não sabia sobre o Darth Vader. A respiração dele, que é a marca registrada, foi criada pelo design de som Ben Burth com uma técnica nada convencional. Ele usou um regulador de mergulho para fazer o som. James Earl Jones quase nunca foi escalado. Embora a maioria das pessoas não consiga imaginar outra voz para o Darth Vader, se não a do dublador James Earl Jones, George Lucas realmente pensou em Orson Welles em primeiro lugar. No entanto, ele acabou escolhendo o James Earl Jones, já que o Orson Welles era uma voz famosa na rádio na época e ele temia que ia ser uma voz que ia ser muito facilmente reconhecida. O Luke nem sempre foi o filho do Darth Vader. O Vader pode ter sido o primeiro personagem que o Lucas pensou, mas não foi imediatamente decidido que ele seria o pai do Luke. O Vader era realmente quem deveria morrer em uma nova esperança. E Anakin Skywalker de Darth Vader não foi feito para serem o mesmo. Ainda bem que o George Lucas eventualmente mudou essa trajetória drasticamente e nos deu a melhor reviravolta da história do cinema. A paternidade do Luke quase foi estragada para os fãs. Em 1978, a personificação física do Vader, o ator David Prowse, acidentalmente estragou a paternidade do Luke em uma entrevista pública. Felizmente, para todos os fãs que iriam saber o resultado da sua franquia favorita dois anos para frente, a ausência das redes sociais impediu que a palavra se espalhasse muito. Mas podemos imaginar o quanto que o Dave Prowse foi repreendido por esse deslize. Darth Vader não disse, Luke, eu sou seu pai. Por muitos anos e ainda hoje, muitas pessoas pensam que o Vader revela a sua paternidade ao dizer, Luke, eu sou seu pai. Quando na verdade ele disse, não, eu sou seu pai. Esse erro que literalmente quase todo mundo comete diariamente é devido ao efeito Mandela, um fenômeno que torna as pessoas se lembrarem de uma versão ligeiramente diferente e falsa de algo e levam quase todo mundo a acreditar que é verdade. Agora o que a gente pode acreditar que é verdade é que você se inscrevendo no canal e deixando o like nesse vídeo é a melhor maneira que você tem de ficar por dentro de todos os vídeos que eu coloco aqui dentro do canal sobre Star Wars. O sabre de luz do Darth Vader era praticamente todo feito faça você mesmo. Poucos fãs sabem, mas o sabre de luz do Vader é na verdade feito com uma câmera com flash e limpadores de para-brisa com aparatos. Na verdade, o próprio sabre de luz do Luke foi feito de uma maneira quase idêntica. Quem disse que utensílios domésticos não podem ser durões? Certamente não George Lucas. Darth Vader basicamente invisível. Apesar de ser o símbolo da franquia, de uma certa forma, o personagem é figurativamente invisível durante a maior parte da saga. Nosso vilão favorito não aparece tanto quanto os outros personagens principais. Ao todo, em toda a trilogia original, ele tem apenas 34 minutos de tela. O ator que interpretou Darth Vader estava furioso. O ator que interpretava o Vader por trás do traje, David Prowse, não era um fã do fato da sua voz ter sido dublada. Na verdade, foi decidido ter sua voz substituída por causa do seu forte sotaque de Bristol, na Inglaterra, o que lhe rendeu o apelido de Darth Farmer no set de filmagens. Prowse brigava constantemente com George Lucas. David Prowse e George Lucas não eram exatamente amigos. Longe disso, a dublagem da voz de Prowse como Vader foi apenas a ponta do iceberg, que causou o desentendimento entre o ator e o diretor. Prowse não era fã do Sebastian Shaw como o rosto do Darth Vader no Retorno de Jedi, e também não gostou nem um pouquinho do fato do Lucas ter escolhido um dublê para fazer as cenas de luta nos episódios 5 e 6. O capacete do Darth Vader foi inspirado em um samurai. O capacete icônico do Darth Vader inicialmente não fazia parte do seu design. A princípio, George Lucas queria que o Lord Seath usasse uma cicatriz, mas o ilustrador da arte conceitual Ralph McQuarrie sugeriu um capacete inspirado nos capacetes samurais tradicionais, que seria mais esteticamente impressionante. O Darth Vader tem nomes diferentes ao redor do mundo. Em alguns idiomas, o nome de Darth Vader teve que ser mudado. Em italiano, Vader é um pouco próximo ao nome usado por um vaso sanitário, então foi alterado para muito diferente Lord Fener. Também na França, ele é chamado de Dark Vador. Simplesmente porque o TH em Darth é impronunciável para a maioria dos franceses. Aqui no Brasil, a gente também tem alguns exemplos de outros personagens da saga de Star Wars em que os nomes tiveram que ser trocados. Por exemplo, o Conde Dukan e os Ipho Vyas. Muitos atores já foram o Darth Vader. Embora definitivamente sejam as personificações mais icônicas do vilão, o David Sprouse e o James Earl Jones, eles estão longe de serem os únicos atores a ter interpretado o Darth Vader. Muitos outros atores já assumiram o papel, em muitos outros filmes, videogames e séries animadas. Eu vou deixar o card aqui também de outro vídeo que eu fiz, falando sobre vários atores que interpretaram o Darth Vader ao longo dos anos. Ambos os Vaders não foram inicialmente acreditados. David Sprouse e James Earl Jones são os mais emblemáticos encarnações do Darth Vader. E ainda assim, eles não foram acreditados no primeiro filme. O Prouse não queria ter o seu nome associado a um filme que ele temia que fracassasse. E o Jones não queria ser estereotipado em uma fase ascendente da sua carreira. A voz e o corpo do Darth Vader nunca se encontraram. Isso pode parecer loucura, mas embora o James Earl Jones e o David Sprouse, que foram respectivamente a voz e o corpo do Darth Vader, estavam trabalhando como um só para fazer o notório vilão numa realidade, os dois atores nunca se conheceram. Existe uma escultura do Darth Vader em uma igreja. O icônico vilão tem que ser o próprio lugar na Catedral Nacional em Washington, D.C. O seu rosto se mistura entre as muitas esculturas intricadas no monumento, em uma fachada alta, olhando para nós da Torre Noroeste. Muito maneiro para um personagem fictício de uma franquia de ficção científica entrar em uma religião da vida real, você não concorda? A escultura foi na verdade realmente criada em resposta a um concurso de ideias de escultura que o menino ganhou e ficou em terceiro lugar nos anos 80. Agora clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela para você, que são outras curiosidades sobre Star Wars que eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado pessoal e até a próxima. Tchau!